E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente com Granny 3 em Ancid E no vídeo de hoje galera, nós vamos estar jogando no modo Hard Bom, como eu tinha falado em alguns vídeos anteriores né Que eu ia jogar Granny 3 em Ancid no modo Hard Antes de começar a nossa saga no modo extremo Até zerar as duas fugas, ok? Porém no modo Hard eu vou zerar só uma vez, ok galera? Então simbora começar Mas antes de começar galera, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês Que é a seguinte O AMD atualizou o Granny 3 em Ancid Que eu não sei se vocês perceberam, mas esse em Ancid não tinha antes O mouse mudou também, olha lá O mouse mudou e ele otimizou o Granny 3 em Ancid para a qualidade baixa Ou seja, o meu computador tá rodando o Granny 3 em Ancid muito melhor Galera, tá dando muito menos lag do que tava antes Mano, graças a Deus velho Muito obrigado ao AMD por ter feito essa atualização Que sério, foi maravilhosa cara Maravilhosa mesmo Então simbora começar Vocês vão ver a diferença Tá galera, vou tá aqui ó, modo Hard Beleza Vou colocar Eu acho que eu vou jogar sem Nightmare galera Porque eu acho melhor jogar sem Nightmare Do que querer forçar o computador a rodar alguma coisa Que ele não roda muito bem né E por que que tá lagando aqui? Nesse começo Eu hein, do nada mano, olha lá Do nada eles começaram a lagar, sendo que não tava assim Eu fiz um monte de teste aqui Beleza galera, eu não sei se eu boto Nightmare Mas acho que eu vou jogar sem Nightmare hoje por causa disso Tá, bora Bora galera Simbora Bom, vocês viram ali na hora que eles deram um gargalinho Mas só que na gameplay galera Vocês vão ver a diferença, tá A diferença é enorme cara Pro que tava antes Mano, essa atualização foi maravilhosa Tá, olha isso Olha Já tá diferente galera Tá diferente sim Tá 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 com menos lag Ok, agora a gente consegue jogar melhor Bom galera, olha isso mano Sim, ainda tem lag Porque vocês sabem que o computador É ruim galera Não tem o que fazer velho Não tem o que fazer Mas essa atualização melhorou bastante Tá Melhorou bastante aqui o nosso jogo Beleza Vamos começar vindo pra cá Né senhor robô Faz barulho aí Vai Faz barulho Ah tá Tá Aqui não tem nada Como sempre Ih galera Mas eu tenho uma péssima notícia também O bug da escada não foi corrigido Ó Ó Não foi corrigido Infelizmente galera Esse bug não foi corrigido Uma porcaria Mas fazer o que? Bom Vamos esperar a véia vir aqui A véia já veio O véio veio atrás Beleza galera Bora lá Começar aqui Vamos ver o que tem aqui na sala do esqueleto Nada Ok Eita mano A voz do véio tá meio bugada né Tá Ou isso aqui vai ser útil muito Lá pra baixo Mas pode ser que a gente use aqui no corvítio também Né Então vamos analisar Ô chave Ô chave do cadeado Bom também Eu acho que eu vou fazer a fuga pelo tanque galera Eu não vou fazer a fuga pela mãe das lendrinhas Acho que eu vou fazer pelo tanque E a gente deixa a fuga mais difícil Para o modo extremo Entendeu? Que é a fuga Que é a fuga pela mãe das lendrinhas lá embaixo Achei o TED já Leva Sim Eu sou louco E eu vou levar de uma vez Eu vou levar de uma vez Porque eu sou louco Sou vida louca Pô mano Tá de sacanagem né Tá de sacanagem né mano Eu vou morrer muito Ai caraca Morri Larga Caraca velho Essa porta fechada velho Que ódio dessa porta Bom que Mano o que que rolou ali velho Ô cara O que que rolou ali Ai Victor Não Não perca a sua paciência Não perca a sua paciência Porque hoje eu quero zerar Hoje eu vou zerar galera Caraca velho Que sacanagem cara Ah mas agora eu vou levar esse TED lá Nem que seja a última coisa que eu faça Mas eu vou levar Caraca velho Sério Que raiva Perdi uma vida à toa Por causa de um bug Isso Faz barulho Bastante Eu não sei se o bug das armadilhas foi corrigido É Que as armadilhas não estavam sumindo Eu espero que sim Mas eu realmente não sei Tá galera A gente vai ver Ao decorrer do vídeo Tá Esperar esses velhos vêm aqui né Eu não Ah tá Abrir a porta lá Caraca mano Eles tão lerdo hein Hoje eles tão lerdo Olha que eu tô jogando no hard Agora Agora que eu tô começando a ouvir passo Aê Finalmente Demoraram hein Os velhos demorou pra caramba Bom Bom agora eu vou levar o Teddy lá em cima Perdi uma vida muito à toa Mas eu fui burro também Sabe por quê É que Dava Dava Pra mim Abrir a porta e subir O ruim é que eu mexi o mouse Sem querer E E a lockpick Parou de carregar Entendeu É por causa disso Que eu não consegui abrir a porta Mano Sério Esse negócio de lockpick É uma porcaria Não sei por que que o Dennis Fez isso nos jogos Nos jogos dele Caraca Slender Não começa não Cara Pelo amor de Deus Não começa não Tá Fecha aqui Beleza Sobe Sobe Eles abriu a porta lá agora Tá Mas agora Mas agora eu já tô aqui mesmo Corvitch O que que você tem Chave da cabana Pode ser útil Chavinha da cabana Tá Desce aqui Tchau Slendrina Vaza E me dá Chavota Tchau Tchau Slendrina É Na gameplay de hoje Você nem vai Me atrapalhar tanto Né Fia Que pena Ai que pena Sua lixa Você é uma lixa Tá Lichosa demais Lembrei Lembrei Daquela parte Daquela live Que eu tava fazendo De Granit 3 Slendrina Você é uma lixa Ai ai Tá Vamos abrir isso aqui Chave do trem Pelo amor de Deus Mano Que item inútil Tem alguém aqui Aonde 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 velho Caraca Eu não vi aonde Mas acho que foi a velha Se 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 não ouvi barulho De tiro De arma Foi a velha Né velho Tá galera O que que tem aqui Ô chave da arma Bom demais Melhor chave do jogo Lenha Eu acho que vai ser útil Porque na cabana Vai ter alguma coisa Eu tô sentindo isso Gente Tá Aqui tá a aguinha Do barril Ô Ah O item O item Lá de baixo Caraca Ele spawna ali Eu nem sabia Tá A gente A gente ainda precisa A gente ainda precisa Trazer a mãe Das lendrina Ali 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 Pra guilhotina Falta um monte de coisa Tá Mais nada Só a chave E o martelo Aqui dentro Tá E a lenha Também É Vamos fazer a seguinte Coisa É Temos Esperar Essa velha Tá zoando Comigo Né Ó o velho Lá Ih caramba A velha Vai para um lado E o velho Vai subir Mas só que o velho Vai Ele vai dormir Porque se ele for dormir Melhor ainda Né Porque se ele for dormir Melhor ainda Deixa eu ver Não foi A porta tá fechada Eu acho que ele subiu Ele deve ter subido Deve ter subido Então vamos vir aqui Rapidão Ok Ok Calma Beleza Ninguém me viu Galera Ninguém me viu Ninguém viu nada Peguei o estilingue Ali sem ninguém ver Nada Ninguém viu nada Agora Agora tem que achar As pedras Desse quintal A velha tá ali Não Então a gente pode vir aqui Apertar o botão vermelho Beleza A gente abriu o negócio Lá embaixo Sendo que não vou precisar Né mano Mano Sério Eu tô muito indeciso Em qual fuga fazer Eu não sei se eu faço A fuga pela Pela mãe da Eslendrina Mas acho que eu vou fazer A de tanque mesmo Galera Eu vou fazer A de tanque E a da mãe da Eslendrina A gente deixa Pro mais difícil Eu acho melhor assim Acho melhor assim Ok Opa Eu vi uma pedrinha caindo Aqui ó Uma Duas Duas pedrinhas já Beleza Bom As pedras Só começam A aparecer aqui fora Assim quando você Pega O estilingue No Granny 3 Original Não é assim Tá Ou Gasolina Tá Gasolina Vai ser útil Sim Victor Já Já ia falar Que não ia ser útil Mas é claro que vai Eita vela É vela Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rapidinho Vem aqui Toma na sua cara Cadê o velho Velho lixo Cadê esse velho lixo Olha lá o velho lixo Toma na sua cara também Beleza Já Já pega essa short Da mão dele Já vamos Matar o robô Lá embaixo Pra gente Pra gente conseguir O negócio lá E precisava de outra bala Nessa short Pra conseguir Quebrar o vidro Mas tem problema não Tem problema não Que depois a gente resolve isso Robozito Você vai levar Uma chapuletada Toma Gente Sério O que que tá acontecendo Com esse jogo Na moral Cara Ô mano O que que tá acontecendo Com esse jogo Mano Não Na moral Cara Na moral Velho Eu dei um tiro no robô Era pra ele ter morrido Nas outras vezes que eu joguei Ele morreu Cara Cara Na moral Cara Isso Tá começando a me irritar Já Cara Tá Pedra Caiu uma aqui Mano Isso aí é muita sacanagem Cara Muita sacanagem Isso aí Tá Na moral Velho Eu dei Velho Eu tô aqui Tá Eu não sei se você me viu Mas eu estou aqui Toma Toma Morre Caramba Beleza I see you É o caramba Eu tô com a sua arma Você não pode fazer nada Tá galera Mano Se der errado Eu vou ficar pistola Mano Eu tenho dois tiros Um pro robô E um pro vidro Bom Vamos lá Robô Olha só Morre Agora ele morreu Ah eu acho que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho que atirar Na cabeça dele Será que é isso Mas naquela hora Eu também atirei Na cabeça dele Não morreu Fusível Inútil Beleza Fecha aqui Bom galera Agora Como o jogo Tá rodando bem melhor E vocês estão vendo isso Talvez Tenha live De Granny 3 Em Ancet Tá bom Não vou Prometer nada Ok Não vou Não vou Prometer nada Mas talvez tenha Ok Depois eu vou Eu vou Fazer os testes Da live aqui Certinho E vou ver se vai dar Ou se não vai dar Ok Não Não Prometo nada Beleza Vamos cair aqui Abre aqui Beleza Abre aqui Caramba mano Só tem coisa inútil Nessas portas Né Aqui é a mesma coisa Eu nunca achei nada Aqui Nunca achei nada Tá mano Só tinha coisa inútil E aqui Mais inútil O negócio da ponte lá Eu não preciso pra nada Isso Beleza Abrimos aqui Agora a gente precisa Do que? A gente precisa Da chave do cadeado Que eu já achei Mano Mas onde que tava? No quarto do grandpa? Eu acho que tava Tava né galera No quarto do véio? Caramba Eu não vou lembrar mano Não vou lembrar agora Tem gente Tem gente vindo aqui Quase certeza Aonde? Beleza 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 A Granny Simplesmente Spawna atrás de mim E me mata Beleza jogo Beleza Sendo que nos outros jogos Isso não acontece Né? Beleza Beleza Granny 3 Enhanced Ok Caraca mano Sacanagem Sacanagem Cara Pois agora Galera Eu vou jogar Mais sério Pra me zerar Isso aqui Tá? Agora eu vou jogar Mais sério Pega a preda Tem mais preda Aqui Sumiu a preda Sumiu Simplesmente Sumiu Na hora Quando eu fui pegar Ela sumiu Mas só que tem mais aqui Tá? Agora eu quero eles Agora eu quero eles Puts O véio tá com a arma De novo Cara Esse lixo Desse Grandpa Tá de novo Armado Deixa eu só dar uma bisoiada Do lado de cá Porque vai que ela aparece Do nada atrás de mim Né mano? Olha ali A porta tá aberta Fecha isso aqui Beleza Não sei se foi Alguém pro lado de lá Mas eu vou vir pra cá Eu vou vir pra cá Isso Beleza Cadê eles Cadê eles? Mano Se essa véia Aparecer Ah tá Vem Eita O véio ali também O véio ali também Não Caraca Mano Calma Calma Vitor Concentra 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 Mano Que lixo Ué Preciso Preciso E gasolina Chave do tanque Eu não achei ainda Preciso da mãe da zendrina Preciso da tábua Cara tem muita coisa Não Não vem pra cá Não Isso Passa reto Calma Mano Olha onde o Christyling Veio parar Cara Do outro lado Planeta Ninguém Essa véia Aqui Ô véia Vem aqui Não Agora você vai vir Agora você vem aqui Vem Vem aqui Toma Otária Tá Agora que eu Matei a véia pra lá O véio se ele estiver lá em cima Ele vai descer e vai vir pra lá Ou seja Eu posso subir E pegar a chave do cadeado lá Entendeu Ali Ali Ah não 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 Nem ferrando Que eu buguei aqui Mano Nem ferrando Cara Olha o lag Não tava assim Mano Mano Eu não sei o que vai acontecer Tá Eu tô no último dia Não sei se eu vou conseguir zerar no último dia Acredito que não Acredito que não galera Tô lascado Ah velho Vai Quase que eu xinguei esse véio agora Na moral cara Para Que ódio Nossa velho Que saco Velho lixo Caramba Tá galera Calma Mano Eu preciso subir velho Mas como que eu subo Está assim no rádio Imagina Imagina no modo extremo Não Mas eu vou zerar Mano Eu vou zerar Se não for Nesse vídeo Eu faço questão De fazer outro vídeo Jogando modo rádio Para zerar Tá Eu faço questão Cara Faço questão Para onde esse lixo Vai Subiu O lixo subiu Tá Subiu Cadê o xingue Se o xingue Tiver caído Aqui cara Eu morri dentro do lago Mas cadê o xingue Mano Cadê o xingue Ô mano Já era Perdi o xingue Já era Cara Mano Eu morri Na verdade eu morri Eu buguei aqui E morri Mas cadê o xingue Cara Cara Tô lascado Cara Tô muito lascado F Galera Perdemos o xingue Eu não tenho mais esperança De zerar isso aqui não Pior que não A vela A vela Ela vai sair Ah como que você me viu Velho Para de mentira Como que essa vela me viu Cara Mentirosa Velha mentirosa Como que essa vela me viu Mentirosa demais né Tá mano agora O velho tá aqui Não Chave do cadeado Bora Vitor Desce Desce O velho Ele não desceu não né mano Não sei Cara Ele pode ter descido aqui tá Mas eu Mas eu só tô indo Na cara Na coragem E seja o que Deus quiser Ok galera Conseguimos Pegar a chave do cadeado Vamos abrir isso aqui agora E vamos ver Mano Cadê a tábua Eu não vi a tábua até agora Abro isso aqui Finalmente Chegamos aqui no 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 local E eu não vou descer ali embaixo Nem a pauta Tá Mas só que eu preciso quebrar aquilo ali Pelo menos Pelo menos Pra mim ter uma arma Que aí Abrindo aquilo ali Calma O pé de cabra tá aqui Nossa Show demais Então É Agora pelo menos eu vou ter armadilha de veneno Pelo menos é uma arma Né galera Pelo menos é uma arma Vai Cara eu não sei se eu vou zerar isso aqui Viu Eu acho que não Tá Ativa aquilo ali Tá Eu vou deixar esse pé de cabra Mais ali Porque a outra caixa ali em cima Eu não abri ainda Pode ter alguma coisa lá né Uma coisa de útil Mano Graças a Deus Que o véio e a véia Não entram Nessa passagem aqui Porque se eles entrassem Imagina o inferno Que ia se zerar isso Né Pois é Mano sério Esse véio Me fez tanta raiva hoje já Cara Eu tô no último dia E eu nem sei quantos minutos de vídeo Eu acho que não deu nem 20 Ou 20 Alguma coisa Não sei galera Que eu não consigo ver Enquanto eu tô jogando Eu não consigo ver Quantos minutos tá Mas eu acho que tá Mas acho que tá um pouquinho mais de 20 Quase dando meia hora Oh Parece que eu vi alguém ali Mano Ai mano Não 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 Por que que eu não soltei Armadilha É que eu tava desesperado Eu tava muito desesperado Galera Eu tava emocionado Nem sei o que que eu tava Quase que esse véio me acerta né You want to play Tá galera Gasolina Gasolina tá ali fora Mano eu preciso tirar a arma desse véio Cara Urgente eu preciso tirar a arma desse véio O véio de arma não dá cara Ele é muito apelão de arma Ele com arma não dá Ela deve tá em cima Ela deve tá em cima Não Ela tá ali véio Olha isso Véia vem cá Vem cá Ei Ei Véia burra Vem cá Granny Ela tá zoando Ela tá zoando Tá zoando com a minha cara Ô véia Mano ela tá zoando Calma Solta Fecha a porta Vamos jogar com calma Com calma galera Com calma Solta Ativa a guilhotina E vem Agora tu vem Aqui Meu Deus do céu Vem Vem Pisa Pisa Ó o véio lá Corre A Granny morreu E o véio tá lá Gasolina Gasolina Pega a gasolina Mano cadê a tábua véio Ah deve tá atrás Da cabana Quase certeza Que tá atrás da cabana Quase certeza Não Solta aí Quase certeza Que a coisa tá Atrás Da cabana Aqui não tá Que aqui ela não spawna Nesse quarto aqui Eu já olhei Não tem nada Tem bala de shotgun Beleza O corvo Eu não Eu não Ah é Eu não peguei o item Que tá com ele ainda A Daqui Dá pra gente ver Não ó Daqui não dá pra gente ver Se o negócio tá atrás da cabana Não Não dá galera A madeira A madeira Tá lá O fósforo Eu já achei Eu nem lembro mais Galera Que eu acho que eu tenho que olhar Mano Vamos lá E eu acho que o véio tá aqui Será que ele tá aqui Ih a véia acordou A véia acordou Ah a madeira Tá lá embaixo Vem Vem véio Tchau Calma Calma Não Sobe Sobe Isso Cara eu tô muito nervoso Galera Eu tô muito nervoso Eu Eu tô tentando Me concentrar aqui Pra eu não fazer besteira E morrer Ai mano Desce 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 aqui direto Beleza A madeira tá aqui O fósforo Eu não lembro A madeira tá aqui Isso O fósforo tá onde Velho Eu não lembro Faço ideia Mano Da onde que foi parar O estilingue Cara O estilingue Evaporou Sumiu A véia subiu Tá Então faz o seguinte Eu não vou derrubar A véia aqui Eu vou soltar Essa coisa aqui Eu vou derrubar A véia aqui No mesmo lugarzinho E ai o véio Vem pra cá E ai dá tempo De eu subir E fazer as coisas Ali em cima Mano cadê o fósforo Mano Onde é que eu deixei O fósforo Mano Fala pra mim Fala pra mim Galera Onde que eu deixei Senão eu vou ter que matar O fósforo Mas eu tô sem arma E essa armadilha de veneno Tão quase certeza Que não funciona No fósforo Ó o véio ali Caraca o véio tá ali Cara Olha ali Não Não vem aqui não Bom Espera ele entrar E a gente faz barulho ali Ok Beleza Show 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 Agora a véia Eu acho que tá vindo pra cozinha E o véio subiu Beleza Ai assim quando a gente matar A véia aqui O véio vai descer Ok galera Estou bolando Uma Estratégia Tá Estratégias Tá E eu já vou aproveitar Pegar a tábua Atrás da Se tiver ali né Não sei Que eu ainda Vou ter que olhar Mano Olha as pedras caindo mano Caiu duas agora Mano Cadê essa véia lixa Ô Ali Só foi falar da véia né mano Isso Morre Boa Tá aqui Não Caraca velho Que lugar que pode estar Essa tábua Essa tábua Não tá ali Não tá ali Não tá ali Faço ideia Pior que eu não faço ideia Onde que possa estar a tábua Não tá ali Não tá ali embaixo Não tá no bagulho lá O véio foi 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 Vai Vitor Sobe O véio já foi Mano Eu precisava muito Dessa arma dele Ah Já sei Onde é Que vai estar a tábua Dentro da cabana Mas só que eu não Mas só que cadê o fósforo Cara Será que eu deixei lá embaixo Que eu achava que eu ia fugir por lá Ah não Aqui Tá Madeira A madeira eu deixei lá fora Caraca Tava o tempo todo ali Cara A madeira eu deixei lá Ali fora Mas o véio vai estar aqui Arrisca Não petisca Buga não Agora não Agora a escada Não pode bugar Tá A véia Eu acho que ela Spawnou lá embaixo Certo A gente faz aqui Pimba Tá Vamos subir Vamos subir Mano Se a véia Estiver aqui em cima Não tá Não tá Caraca Velho Último dia Galera Será que vai rolar Fuga no last day Sei não Hein mano Sei não Cara Eu só sei Que eu tô jogando Eu tô concentrado Seja o que Deus quiser Né Tá Vamos descer aqui Calma O véio tá aqui Não Ele não pode estar aqui Ele não pode estar aqui Ah tá É que É que É que eu acabei De sair dali Se ele estivesse ali Seria roubado E aqui Tô sentindo que tem alguém aqui fora Com a certeza Se não tinha ninguém lá em cima Mas só que eles podem ter subido agora Mano Não Caraca velho Fecha 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 essa porta Tá O que tá me salvando aqui É essa armadilha de veneno Tá Seria muito bom Se eu conseguisse usar No grandpa A tábua tá aqui Mano Mano Não é possível Mano Cara Onde é que tá Essa tábua Cara Bom galera Deixa eu só Deixa eu só dar uma olhadinha Na minha folha dos presets aqui Porque os presets desse jogo São 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 parecidos Cara Não é possível Velho Onde é que tá Eu já olhei tudo Já sei galera Caraca Como que eu não pensei nisso antes Já sei onde tá Na loja do trem Lá embaixo Lá embaixo Não tem lá Onde tem aquelas tábuas Lá Certeza Aquelas madeiras Tá lá mano Se não estiver lá Eu desisto Aí é macumba Não é possível Mentira galera Mas com certeza tá lá É o último lugar que eu não olhei Com certeza tá lá Caraca mano Como que eu não pensei Ó É O preset 1 No caso Tábua Na loja do trem Atrás da cabana Não tá É No telhado Não tá É Cabana Não tá Cadê É Na sala do puzzle Dos vasos Também não tá E No canto Perto da porta principal Também não tá O último O único O único lugar Que eu não olhei Foi lá cara Então com certeza tá lá Foi o único lugar Véia Vem cá Pisa Pisa Mano na moral Cara Eu odeio esse jogo Cara na moral Ela morreu Todas as vezes Como que ela não morre agora Sério mano Que jogo Lixo Cara Como Agora o véio Vai aparecer ali E eu tô morto Que ele ouve o barulho Da armadilha Eu acho Não Da armadilha não Ele ouve o barulho Da véia morrendo Mas da armadilha não Meu Deus Para Para Não Agora não Agora não 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 Caraca agora não Jogo Ferrou Caraca velho Que lag Insuportável Quase que eu morri agora Cara Olha o véio ali Não Então calma Não 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 Cadê o grandpa Não era pra ele estar ali Gente sério Eu só vou falar uma coisa Eu odeio O lag E o bug Da escada Eu odeio Cara Na moral Velho Na moral Cara Na moral Ai meu Deus do céu Cara Inacreditável Seu lixo Imundo Cara Sério Gente Sério Eu to revoltado Cara Eu to revoltado Velho O que me fez morrer Nem foi Bagrene O grandpa Foi A escada A escada A escada Não Sério Gente Eu vou estar encerrando o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai ter outro Vai ter outro vídeo De eu jogando no modo hard Eu vou zerar Não Vou zerar Antes da gente começar a nossa saga No modo Extremo Eu vou zerar no hard Nem que demore uma eternidade Mas eu vou zerar Tá Desculpa galera Desculpa Não falei nenhum palavrão Milagre Milagre Não ter falado nenhum palavrão Quando to irritado Mas cara Sabe o que me atrapalhou ali também Foi o lag Que garrou tudo Garrou tudo Que me desconcentrou E a escada Cara Bendita escada Velho A escada Enfim galera Vou estar encerrando o vídeo de hoje por aqui Se você é novo aqui no canal Aproveita e se inscreva aqui embaixo Ative o sininho das notificações E porque aqui nesse canal Eu posto vários vídeos de Granny Jogos de terror Em geral Um beijo no coração de todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau